O Everton tá pagando pro Gabriel Menino de novo, falou mano, você não pode deixar Não, mas não pode mesmo, tem que olhar quem tá passando pelas costas A bola ainda tava dentro de campo quando fez o toque, né, o jogador do Agua Santa É, tem que manter a seriedade, virou, mas ainda o jogo é perigoso, diga André Wesley R, ele fala, Dudu é monstro demais E o Willian Skopinski fala, ah, olha a bola sobrou com o Gabriel Menino O passe pro Rony dentro da área, dominou, bateu, espalmou, hein, Drick O gol é do Palmeiras O garoto prodígio O jogador mais jovem da história a marcar um bom gol em decisões de campeonato paulista Hendrick é o nome do gol Na jogada rápida, reposição de bola errada do Agua Santa Gabriel Menino tocou pro Rony, bateu, o goleiro espalmou nos pés do artilheiro Hendrick guarda aqui de balança, a torcida canta, vibra Meu coração se alegra e o Verdão está bonito na frente em Cláudio Ritch Três Três a zero pro Verdão aos trinta e quatro minutos do primeiro tempo É isso aí, Bruno Massi, mais uma vez, foi agora inteligente o Gabriel Menino Passou a bola pra direita pro Rony, o Rony bateu cruzado, dificuldade pro goleiro que rebateu Estava lá o camisa 16, Hendrick, que só teve o trabalho de empurrar pro fundo do gol É o terceiro gol do Verdão no Allianz Parque É festa no chiqueiro